Música Normalmente as pessoas estão acostumadas a ver a história da arte ou alguma coisa relativa a isso, de uma forma cronológica. Música Se não fosse os colecionadores privados, a gente não ia conseguir fazer uma coisa tão completa sobre a arte brasileira entre copos de 1950 até 2014, com tanta excelência da produção nacional. Música Eu trabalhei muito a coisa de você entrar na exposição e sentir o clima, se sentir envolvido e representado pelas imagens que estão ali. Música Logo após a gente perder a Copa no Maracanã, aconteceu a Bienal de São Paulo. a primeira Bienal de São Paulo, onde o Brasil se internacionalizou no campo das artes. Então essa coincidência feliz do futebol e da arte é uma operação casada nessa exposição. A gente já tinha domínio da palavra. É um ídolo, a alegria do povo e nos representa. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho